Bom dia para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Falamos ao vivo de Washington, nos Estados Unidos, próximo a Blair House, um complexo da Casa Branca, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, está hospedado. O presidente chegou a Washington ontem, por volta das 4h40 da tarde, horário de Brasília, na base aérea de Angels. Ainda ontem, o presidente participou de um jantar com formadores de opinião norte-americanos e brasileiros na residência oficial do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. O porta-voz da presidência da República, Otávio do Recubarros, conversou com a imprensa durante o jantar e comentou sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Vamos acompanhar. É uma grande demonstração do povo americano, por meio do seu governo, do presidente Trump, de nos receber aqui de uma forma tão fidalga, colocando o nosso presidente e parte de sua equipe na Blair House. Vocês sabem muito bem o que isso significa para a diplomacia americana. E, por certo, nos dá a indicação que nós estamos no caminho certo para fortalecer o nosso país. O porta-voz também falou sobre os acordos que devem ser assinados nesta viagem, como de salvaguardas tecnológicas para o uso comercial da base de lançamentos de Alcântara no Maranhão. Vamos acompanhar. Temos dois acordos que serão firmados e ambos nessa área do centro espacial de Alcântara, como nós gostaríamos que passasse a ser conhecido por vocês, porque vai muito além do lançamento de veículos não tripulados ou veículos de lançamento de satélites. É verdadeiramente um centro espacial onde nós vamos poder contar e compartilhar tecnologias e aproveitar um momento muito especial, que é o preenchimento do espaço a partir de um ponto sensacional de lançamento, que é aquela região lá de Alcântara. No começo da tarde de hoje, ministros brasileiros vão participar de palestras e acordos na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que fica logo perto, fica perto da Blair House, questão de 200 metros, mais ou menos. Às 5h50, está previsto um discurso do presidente da República para investidores dos Estados Unidos, no mesmo local, na US Chamber. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.